Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br Prepare-se, a partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Olá, tudo bem? Sou Wanda Gomes, uma boa tarde a todos. Olha só, está começando mais uma edição do programa Guaru Agora. Queremos agradecer a audiência e o carinho de todos vocês, tá bom? Olha só, continue enviando os e-mails e os vídeos, tá? Com sugestão de pautas, porque vamos estar passando aqui no programa e depois estaremos enviando aos órgãos públicos. para arrumar uma solução para os problemas nos enviados, tá bom? Programa Guaru Agora, com você, hoje e sempre. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Oh, meu compadre, minha comade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores. Nada de café moído, paia, cerear ou aromas artificiar. Aqui não é café de mercado, não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Aqui é cafezinho de Minas. Temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu tô esperando você. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Haroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal. Fone, 24040262. Estamos de volta. Olha só, hoje vamos estar reprisando um programa bacana, que tem uma matéria muito especial, que fala sobre a inauguração do PROCON em Guarulhos, lá na Rua 7 de Setembro. É um órgão muito importante para a defesa de nós, de nós, né, consumidores, tá, gente? Liguem, denunciem e procurem mesmo, tá? Façam exercer seus direitos como cidadão, tá bom? Porque senão alguém vem e passa a perna, tá bom? Vamos assistir? Programa Guarulhos Agora, nosso prefeito da cidade de Gute. Gute, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Guarulhos Agora. Creio que hoje mais um passo para a nossa cidade, né? Sem dúvida. Primeiro, cumprimentar a todos que assistem o Guarulhos Agora. E hoje é um marco. Um dia antes, né, no dia 14, a gente inaugura a nova sede do PROCON. Amanhã é o Dia Internacional da Relação do Consumidor. E a gente entrega esse aparelho que estava, esse prédio nosso, da cidade de Guarulhos, totalmente abandonado, numa força-tarefa da Prefeitura e da PROGUARU. A gente conseguiu deixar esse prédio maravilhoso, numa região central, na principal região da cidade, onde as principais linhas se cruzam, onde temos os maiores pontos de ônibus. Então, para chegar aqui vai ser fácil. Pessoa que quer reclamar de alguma situação, da sua relação de consumo entre ela e alguma empresa, vai conseguir fazer aqui o quanto antes, porque temos uma logística perfeita, temos ótimos funcionários e agora um prédio que atende muito bem. Agora com o Disque PROCON também, né? Inauguramos hoje o Disque PROCON, número 151. Então, se você tiver algum problema, não consegue se deslocar até aqui o prédio, até a sede do PROCON, que temos mais duas sedes também, temos no Pimentas e no São João. Mas se você não consegue se deslocar até aqui, você vai conseguir, a partir de hoje, ligar para o 151 e fazer as suas reclamações nessa relação de consumo com as empresas. Lúcio, muito obrigado pela atenção e voa Guarulhos! Voa, vamos lá! Voa Guarulhos! Bom dia! É com muita alegria que cumprimento a todos as novas instalações do PROCON Guarulhos. E nós escolhemos essa data para homenagear o Dia do Consumidor. Estar aqui na cidade, no centro de Guarulhos, é uma honra para nós, pois aqui nós estaremos ao lado do comércio central, comércio local, e também será fácil acesso para os consumidores. Esse local estava abandonado, todo mundo conhece esse local, ele estava um pouco esquecido. Então, o prefeito acreditou, olhou para a população, olhou para os consumidores e determinou que aqui virasse a casa do consumidor. Então, essa casa não é o PROCON, é a casa do consumidor. O senhor merece o meu respeito, do fundo do meu coração. Obrigada por ter cedido esse espaço. A população de Guarulhos agradece. E tenha certeza que o PROCON Guarulhos será reconhecido no Brasil. Já é, é verdade. E eu quero agradecer também a cada funcionário do PROCON, que a cada dia tem estudado, tem estudado para poder orientar melhor o consumidor. E eu tenho certeza que o consumidor sai do PROCON satisfeito, porque ele recebe carinho, recebe atenção. Estou aqui com o nosso deputado Jorge Wilson. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação o nosso programa da cidade de Guarulhos, nós somos guarulhens. O programa da cidade, o programa inclusive o Gomes, que é meu amigo de muito tempo, que é uma pessoa guerreira e que fez com que isso acontecesse. E fazer televisão hoje não é fácil. Sem mais que ninguém para falar, né, Jorge? O Guarulhos agora, gente, para colocar o Guarulhos agora no ar, eu sei o que o Gomes passou, eu sei o que o Gomes e toda a sua equipe, quero parabenizar o meu colega aqui também e dizer que hoje é um momento importante para a cidade de Guarulhos. Para você que é consumidor, tirar suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida em relação à taxa de juros, foi lá na loja, de repente você viu lá só o preço à vista, mas você não viu o preço à praça, não viu o total, qual é a taxa de juros, você vai vir aqui no Procon Guarulhos e os agentes vão te orientar para que você faça uma compra mais saudável, para que você tenha garantia daquilo que você está comprando e faça o dinheiro render no seu bolso. Você vai tomar a liberdade de quebrar um pouco. Com certeza, é uma honra, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Além de tudo isso, precisar o nosso programa é comunicador, já foi comunicador também. É, foi a minha profissão, né? Eu sou advogado, mas com 16 anos de idade eu comecei no rádio e tive a minha vida pautada no jornalismo e também em outros setores da nossa profissão. Sabemos, e o Marcelo também é operador do direito, ele sabe, muitas vezes, não é, Marcelo? Tem colegas nossos, advogados, que nos procuram às vezes, e falam, poxa vida, ô xerife, eu tive um problema com a operadora de telefonia celular, assim, 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 assim. Poxa, mas me deu um aborrecimento, eu liguei uma, duas, três vezes e não consegui resolver o problema. Aí eu pergunto para ele, que é advogado, doutor, o que você fez? Eu deixei para lá. O deixa para lá está errado, né, Marcelão? O exercício da cidadania é cobrar os seus direitos. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Deputado, mais uma vez, obrigado, né? Parabéns, né, ao Gomes e toda a sua equipe, porque fazer TV hoje, né, Marcelo, não é fácil. E a gente sabe que manter, sabe, um programa de TV no ar é mais difícil ainda. Então, sabe, o Guaruagora sempre realmente trazendo prestação de serviços, isso é fundamental. E mostrando o dia a dia da cidade. É importante, né? Obrigado. Guaruagora com você hoje e sempre. Vamos lá. Um, dois, três. Boa, Guarulhos! É encerrada essa solidariedade. O prefeito Coutinho agradece a presença das autoridades e o público presente. Prefeitura de Guarulhos, todos nós podemos mais. Bom, pessoal do programa Guaruagora, é uma honra estar com vocês do outro lado da tela. Encerrando essa matéria maravilhosa. Por quê? Eu até comentei com o nosso prefeito Gotti que somos de Guarulhos, a TV é local. Estou aqui com a Vera Lúcia, coordenadora do PROCON da cidade de Guarulhos. Vera, primeiramente é uma honra estar com você. Obrigado pelo convite. E acho que hoje é um dia especial pra você, né? E pra toda a sua equipe. Sim, é um dia de emoção. Mas eu quero aqui agradecer vocês estarem aqui hoje, porque é uma honra. O Guaruagora está sempre aí na na mídia, nos eventos. E vocês fazem parte dessa história. Pode ter certeza disso. A gente que agradece. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores, essa mudança, além de ser gratificante pra vocês, ajudar a população, ajudou muito os munícipes aqui da cidade. Estratégia de ser no centro de Guarulhos, pelo ponto de ônibus e etc, né? Sim, nós estamos realizando, na verdade, um sonho. Ter o PROCON no centro de Guarulhos, no Calçadão, junto ao comércio, é uma vitória. É lógico que nós temos um contato direto com o consumidor, mas aqui, aqui será a casa do consumidor, na verdade. É o PROCON sendo a casa do consumidor. Estaremos próximos dos comerciantes, faremos um trabalho de orientá-los, não somente de puni-los, né? A intenção do PROCON não é essa. A intenção é estar orientando todos os comerciantes. Então, nós viemos pra cá pra somar. O DISC PROCON, você acha que isso pode ajudar muito a população também, né? É uma vitória. Eu quero agradecer ao Diogo, que nos ajudou bastante nessa vitória, porque o 151, ele só funciona em São Paulo. Se o Guarulhense ligar 151, não completa a ligação. E esse número, ele já ficou marcado na defesa do consumidor. Então, é uma vitória também 151, todos poderão ligar. A partir dessa semana, já vai estar funcionando. E eu acho que vai ser um contato com mais rapidez. Vera, existe um tabu, né? A nossa população de Guarulhos tem mais de um milhão e meio de habitantes. E tem esse tabu ainda. Tem muita gente que fala que é difícil localizar o PROCON. Convido o pessoal que está em casa pra vir tomar um café, conhecer, porque pode também ser esclarecido dúvidas aqui, né? Sim, antigamente nós ficamos num prédio afastado e as pessoas realmente não sabiam onde estava o PROCON. Nós não tínhamos estrutura física. Hoje não. Hoje, graças ao prefeito Guti, quero agradecê-lo por ele ter confiado entregar este local para o PROCON e dizer que o consumidor pode vir sim, será bem atendido. A nossa equipe é uma equipe maravilhosa, uma equipe que atende os consumidores com carinho e com respeito. Pode vir, nós vamos orientá-los e brigar, né? Pra que dê certo e se o caso seja resolvido. Vera, muito obrigado pela entrevista. Ressaltando que amanhã, dia 15, é o dia do consumidor, né? Queria que você aproveitasse pra encerrar e deixasse um recado pra galera, pra toda a sua equipe aqui presente, pra toda a população de Guarulhos. Amanhã será o dia 15 de março, dia do consumidor. Nós teremos um evento aqui no centro de Guarulhos. O PROCON Guarulhos é contra a reforma da lei do plano de saúde. Essa reforma, ela só vai prejudicar os consumidores. Então, nós estamos brigando por isso pra que seja votado que não seja aprovado. Então, eu chamo toda a população pra assinar esse abaixo-assinado amanhã no centro de Guarulhos. O PROCON Guarulhos já tem mais ou menos 1.500 assinaturas. Precisamos de um número expressivo. Estamos entrando em contato com os deputados federais e precisamos da participação de todos. A população tem que se unir. Quem quiser ajudar, Vera, tem algum telefone que a pessoa pode estar ligando pra cá pra fazer esse abaixo-assinado? 151. 151. É, estaremos funcionando. Mas eu preciso, o PROCON precisa da assinatura pra valorizar ainda mais o nosso pedido. Então, venha ou no Calçadão ou aqui no nosso endereço mesmo, aqui na 7 de setembro. Gente, venha ajudar. É próximo. Aqui na 7 de setembro tem um ponto logo aqui em frente ao PROCON com nova sede. Venha ajudar, venha fazer o bem pra cidade de Guarulhos. Vera, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso pra você e pra toda a sua equipe. E o programa Guarulhos agora trazendo informações sempre pra você. E aí, pessoal? Gostaram da matéria? Que matéria top, né? Olha só, gente. É realmente um órgão da nossa cidade. O PROCON ele funciona mesmo, tá? Eu quero até mandar um grande abraço à coordenadora Vera e toda a sua equipe, tá, gente? O que vocês precisarem liguem, tá? O número do PROCON tá aqui, ó. Tá bom? Pode ligar que vocês serão atendidos. Todos os casos eles procuram averiguar e achar uma solução, tá? Mas assim, é uma beleza mesmo, viu? Porque eles procuram atender você bem e é um PROCON hoje em Guarulhos assim, é um dos órgãos que funcionam muito bem, tá? Então, gente, procurem, liguem e exerça seu seu papel de cidadão, tá? Como consumidor. E é só assim, porque não deixem que você seja um passado pra trás se tem um órgão que pode te ajudar, tá bom? não deixe de procurar, tá? Então, ó, o telefone aqui e lá é uma equipe maravilhosa. Eles vão atender vocês com todo carinho, tá bom? Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal, Fone, 24040262. Música 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 Oh, meu compadre Nekumad, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído, paia, serear ou aromas artificiar. Aqui não é café de mercado não, moço, café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade dos tempos da roça, aqui é cafezinho de Minas. Temos cafezinho moído e em grãos também, vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor, eu tô esperando você. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Voltamos. Pessoal, ontem houve protesto em todo o Brasil, em apoio ao voto impresso e auditável. Vamos às imagens? Cerca de 3 mil pessoas protestaram neste domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a pauta do voto impresso. Os presentes, em sua maioria, vestiam verde e amarelo e não usavam máscara facial para evitar a propagação do coronavírus. O motivo de hoje é o voto aditável, para parar com a roubalheira aqui no Brasil, que todos votos, a gente não sabe para onde vai os votos. Então, a nossa união aqui é para isso, e para ajudar o nosso presidente Bolsonaro, que está fazendo um bom governo. A gente não tem segurança, a gente não tem certeza se o resultado que apresenta é o resultado que é o real, né? A gente quer que quem ganhe, realmente, que tome pône. Eu quero o melhor para o meu país. E o melhor do país é esses corruptos que estão aí no Senado, deputado federal, no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, saia do nosso país. Eles não gostam do Brasil? Vou morar em Cuba. Vou morar na Venezuela. Bolsonaro vem promovendo uma agenda contra o atual sistema eletrônico de votação, em vigor no Brasil, desde 1996. O projeto defendido é para que um recibo seja impresso após cada votação na urna eletrônica, para que os votos possam ser recontados fisicamente. Para analistas, o que o líder de extrema-direita está fazendo é preparar o terreno para desafiar o resultado em caso de derrota, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem Bolsonaro é um grande admirador. Pessoal, vocês viram que bacana? As pessoas apoiam, né? Tudo que for em prol e para o bem do nosso querido Brasil, tá bom? Olha só, agora vamos estar reprisando uma matéria muito bacana. Uma pessoa que deixou muita saudade, uma moninha. Acredito que vocês viam ele lá no centro de Guarulhos, na televisão mesmo, no rádio. Uma vez ele foi até no Faustão. Olha, foi um show que ele fez e ele era muito alegre, bastante divertido, uma pessoa super educada. E bem, como fala, as pessoas ali no centro, em todo canto que ele passava, tinha muito carinho e muito respeito por ele, né? E deixou muita saudade. E aí, nós temos uma matéria bem bacana dele. Vamos assistir? Um abraço para o pessoal do Gomes é Porta. Um abraço para o pessoal do Gomes é Porta. Um abraço para o pessoal do Gomes, é Porta. Um abraço para o pessoal do Gomes é Porta. Agora você volta E depois diz Sei que tô amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha a gente Se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu O boleta sempre corta E a Joaninha também O boleta sempre corta E o seu gatinho sou eu E o seu gatinho sou eu Obrigado! Vocês viram, pessoal? Que saudade que ele nos deixou É muito bacana ter essas recordações De uma pessoa que agregou e deixou tanta recordação boa Tá bom? Ah, mas agora vamos estar falando Um pouquinho sobre o retorno das aulas O quanto é importante Esse retorno Lá na minha escola mesmo Vai ser com uma porcentagem maior Dos alunos E olha Olha, as crianças Assim, elas estão muito ansiosas Por esse momento As que ainda não As que não estão vindo, né? Porém, as que vêm Elas ficam perguntando dos outros amigos E é muito importante Essa interação A integração da escola Que agrega bastante No desenvolvimento da criança Na parte da disciplina Na parte pedagógica As brincadeiras Que trabalha toda a ludicidade E eles aprendem brincando Com as brincadeiras Com os amigos E o retorno mesmo Com os profissionais da escola Com os professores É muito bacana Já estar tendo Essa porcentagem maior de alunos Para que eles Aos poucos Eles vão se Interagindo com os outros E aprendendo também O cuidado, né? Com os protocolos Contra a Covid, né? Porque Estamos tendo Bastante cuidado Agora mesmo Eu não estou usando a máscara Porque Eu estou sozinha Aqui no estúdio, né? Aonde você estiver Em lugar fechado Quando você for na rua Tem que colocar a máscara Lavar bem as mãos Com água e sabão E continuar usando o álcool em gel Que não acabou não, tá? Continua Os perigos são iguais Só Precisa que tenhamos Bastante cuidado Para que Não nos contaminamos E Nem as pessoas que amamos Também, tá? E aí Esse retorno Ele é extremamente importante É Para dar continuidade A nossos planos De aula Os projetos, né? Porque a escola Ela é muito Muito Importante, né? Para o desenvolvimento Das crianças Tá? Então vamos torcer Que dê tudo certo Que as crianças Voltem com bastante alegria Estamos lá na escola Com muito entusiasmo Para recebê-los E com muita consciência E muito cuidado Tá bom? Bom pessoal Está chegando ao fim Mais uma edição Do programa Agora ou agora Espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Olha só Segunda-feira Às 17 horas Pela TV Guarulhos Canal 3 da NET 508 da Vivo E todas as redes sociais Olha só Estou deixando aqui Um abraço Às repórteres Às repórteres, né? Do programa Guaru Agora A Josi E a Dani E aí vamos estar fazendo Uma retomada Bem legal, tá? Trazendo matérias novas Fazendo um programa Bem divertido, tá? Então espero vocês, tá? Toda segunda-feira Às 17 horas Aqui na TV Guarulhos Canal 3 da NET 508 da Vivo Um beijo E até a próxima semana Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau